Salve, salve, Nação Coral! Sejam todos muito bem-vindos aqui. É o Canal do Ferrão, que é muito melhor. Pra aqueles que ainda não me conhecem, muito prazer, eu sou o Vladimir Lenini. Nessa sexta-feira aqui, que antecede o nosso jogão de bola contra a equipe do Atlético, eu vou trazer aqui notícias fresquinhas do nosso ferroviário, notícia fresquinha do jogo de bola que vai acontecer no domingo contra o Atlético, e, é óbvio, eu vou trazer alguma notícia também desse Atlético. Então, daqui a pouquinho, é só vinheta. E, ó, notícia pra você. Vamos lá. Bom, meus irmãos, a gente começa falando logo do nosso Ferrão, né? A gente já sabe, nós já falamos aqui, depois da dispensa do técnico do ferroviário, aí, Raimundo Wagner foi contratado pra ser o coordenador do time. Ele vai ligar o time profissional, as bases e vice-versa. Porém, até a contratação de um técnico definitivo, o Raimundo Wagner tá treinando o ferroviário. A semana inteira foi de treinos, inclusive, alguns dias até, com dois expedientes pra tentar correr atrás do prejuízo. O certo é que esse time irá à prova no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas. E a gente costuma dizer, né, que todos os caminhos nos levam ao PV, apesar de que nós não somos os mandantes, nós somos visitantes. Esse jogo tava marcado para o estádio Raimundão, em Calcaia. Um acordo entre as diretorias do ferroviário e do Atlético, fizeram com que esse jogo fosse transferido lá para o Presidente Vargas. E aí, lembrar pra vocês que teremos dois setores abertos. O setor azul é o setor liberado pra arquibancada. Então, vejam aqui o setor azul. E custará R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia. O mesmo preço que o ferroviário tava praticando. E aí, lembrando que quem é sócio torcedor, o Atlético liberou pagar meia entrada. Então, você como sócio coral, mostra na bilheteria e paga somente meia. Isso é bacana, tá certo? Setor azul. E se você prefere ir para as cadeiras, você vai lá pela entrada principal, você paga R$ 80,00 na inteira e R$ 40,00 na meia. Mesmo processo. Se você é sócio torcedor, quer ir para as cadeiras, mostra a carteirinha e você paga somente R$ 40,00. Bom, meus irmãos, a gente lembra que esse jogo é um jogo de fundamental importância, já que nós estreamos contra o Floresta perdendo e o grupo, ele só tem mais quatro jogos. Então, são cinco jogos de classificação, um já se foi, e é muito, mas muito importante que a gente saia com a vitória desse jogo. Até porque a gente andou vendo aí, vamos falar um pouquinho agora desse Atlético. A gente andou vendo aí que o Atlético tá com problemas sérios. Ele tem um técnico lá, o técnico português, que tá coçando a cabeça por problemas dentro do elenco, inclusive fora também, porque a presidente Maria Vieira, conhecida como Maria, né, no meio do futebol, ela simplesmente renunciou, alegando a ela problemas pessoais. Porém, o reflexo dentro do campo, ele é notório. Então, o Ari, que é o primeiro lado do time, ele realmente tá com muitos problemas para serem resolvidos. O Ferrão não tem nada a ver com isso, vai a campo e vai pra ganhar. Então, esse jogo, como eu já falei, ele vai definir realmente o rumo que o nosso Ferrão vai tomar. Com a renúncia da Maria, a gente vê que dentro do campo, com o técnico muito perdido, e tá tudo muito confuso, tem que aproveitar esse momento e garantir essa vitória. Porque depois desse jogo, a gente vai pegar o Calcaia lá no Raimundão, naquele campo ruim. Enfim, o foco é esse aqui agora. E por falar nesse jogo, né, a gente vai lembrar que a arbitragem desse jogo vai ser comandada pelo Luiz César de Oliveira Magalhães. Ele é o árbitro principal do jogo. Ele vai ser, os auxiliares serão Fernando da Silva Souza, né, o auxiliar número um. E o auxiliar número dois, Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho. Eita, que nomezão. Até no nome do cara ele tem bandeira. Então, os dois auxiliares são esses aí. E o quarto árbitro, nós teremos o José Denis Lima Garcês. Então, rapaziada, isso aqui é o que a gente tinha pra falar hoje pra vocês. Lembrando que hoje nós teremos live lá no Instagram com aqueles convidados pra poder debater a vida do Ferroviário e você é convidado. Instagram, 19 horas, a gente vai fazer sorteio de caneca lá pra você. Então, o canal do Ferrão vai ficar ali aguardando a partir das 19 horas no Instagram, tá bom? Então é isso aí. No momento, nada mais acrescentar, só agradecer sua audiência, sua paciência. A gente se encontra logo mais lá no Instagram. Valeu, saudações corais.